90 FPS da nave, ele aqui, caramba. É, aqui também, engraçado. Já também, 90, 100 agora, 120. Medo. Ih, atualização aí. É. Atualização do Tardo. Tem esse cara na minha esquerda. Ok. Embaixo aí tem um load na frente. Mas sou eu. Aqui não tem ninguém não. Olha em cima. Aqui em cima não tem ninguém não, tem ninguém não. Não, vai tudo louco. Tem bala pesada aí? Bala pesada, 40. 40. Que isso véi? Testando. Beleza. Ode querendo matar os companheiros. Vamo pra cá, vamo pra cá. Que arma é essa aqui que eu não conheço. Nossa mano, tá muito alto na voz dos caras. Tá em cima. É, tem um aqui embaixo do vídeo, onde? Esse bonde. O seu. É, isso acertou um cara parado. Pede aqui na escada. Ficou C, calma, chegando. Meu Deus, não sei. Vai patar foda esse patch aí. Que dificuldade que eu tenho com esse negócio. Escada. Telhada aqui. Fugiu, fugiu, para a vida. Para onde? Telhadão, telhadão. Vem para o Odison. Nossa, Pathfinder. Terrendo atrasadão. Vou de pecar, vou de pecar. Tem gente lá no rim. Bora, bora, por que não? Eu quero que eu nunca conheço, eu acho. Rapaz, tem uma fence aqui, velho. Aqui, aqui no meio, Odin. É. Não consegui tirar a arma aqui. Tem não. Cadê os caras, mano? Mira, Odin. Estou com vocês, estou com vocês, estou com vocês. Ae, a porta, a caixa, caralho. Matei dois. Que é isso, feio? Como assim? Cara, o boneco enroscou numa caixa. Caramba, tem... Odin, escura? Essa caixa aqui, Odin. Credo. Estou roubado. Embora que o Klox se matou aí, então... O cara morre, atrapalha ainda. Meu Deus. Estão de bala pesada, irmão. Poxa, o que aconteceu com as carras? Tiraram do jogo? Muita gente aqui. Minuto, minuto, minuto. Quase quebrei um, deu um. Quebrada. Estava chegando o carro, eu acho. Embaixo. Desceu, desceu, desceu. 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 Mais alguém aqui, não? Tinha uma carra no meu loot? Eu nem vi, velho. Correndo. Quando eu tô com as armas que eu quero, nem olha. O que é isso? Não faz isso não. Mabangutou. Será que eles vêm por aqui? Ué... Carro, carro, carro. Dá, dá, dá. Ah... Vou agachar aqui. Acho que é a bugada da volta. Ah, tô vendo ela. Bora, bora, bora. Saltou, calma. Eles vão entrar na ponte a pé. É uma Wraith. Xiu, 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 xiu. Será que existe? É outro squad. Tá vindo aqui. É, e é um aqui que tá indo e uma Wraith, eu acho. Quando eles subirem a escada, a gente atira. Oi? Nossa... Eu ia xingar muito a gente. Não, eu sou o cara de fazer xingado. Subiram? O quê? Não, subiram não. Tão ali embaixo, ali fora. Meu Deus. Tem que ter transportador e ringue por ali. Aqui, tem um cara na frente, transportador. Isso é muito feio. Alguém acerta. Quebrei lá. Tem cara aqui, eu acho, não? Tem. Tem, tem uma banga aqui, ó. A banga sola. Tá por fora? Tá aqui. Jesus Cristo. Ih, tô recebendo o tiro de índio. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu preciso de bala de 12, ela tem lá? As 12? Bala de 12? Deixa eu ver se ela tem. Não tem não, acho que ela não tem não. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tenho duas. Ó, comigo, no off daily. Ó, pega a 12. Ó aí, filho da puta fugindo. É, mas eu não tava junto com aquela... E ele voltou então? Deixou ela na mirunga? E ressaram lá. Tem um patch bem aqui na frente. Tem. Nossa, já deu grapple. Vem, vem, vou voar, vou voar, vou voar. Oi, filho. Pera a cabeça dele. Bora, 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 bora. Pera a cabeça dele. Tem sarou o que tem, ele. É do squad dele que tá aí. Cai no raio aqui, ó. Ele tem outro grapple já. E esse aí é o que reviveu, não reviveu. Morreu. Oi, tudo bom? Como vai, senhor? Ih, essa moça subiu. Que isso? O patch tá quebrado. O patch tá quebrado dentro. Não me resta. Tá muito low, ele tá low, ele tá low. O patch, sobe no patch, sobe no patch. Virou de novo, deixa eu entrar aqui. Outro squad. Tá ruim esse aí. Eu não sei de onde é outro squad, não. Tá vindo lá do jardins, lá do... É, do bonsai. É, do bonsai, é. Isso, isso. Estão aqui assim, ó, os dois. Vamos rila, vamos rila. Lifeline um pouquinho na mirunga. Lifeline na vida. Tá. Dá um ali, sei lá quem era. Uma bomba ali. Jesus, flicão tá como? Ali pode usar a tática. Falta de aquecimento ainda. Quebrou ali um. Tô com focão. Ai, essas caras. Peguei atrasado, mas deu um suporte moral. É isso. É isso, é o que vale, né, mano? Aqui? Cadê? Ah. É. Aqui na esquerda tá me mirando. Pronto. Pronto, tá quebrada. Onde? Casinha. Dois. Tem um patch junto. O que que foi? Ela faz portal, acho. Patch aí 50 na vida? Na vida não. Na vida agora, tomou 14. Quase quebrei o rage. Ela tá na vida. O vinte é de colete Onde vai indo Posso ser um bosta aqui Cadê ela mano? Esses cara? Correram? E entra comigo Cadê a ult deles? Tá embaixo né Outro time Outro time Outro time Outro time Atirei no vaso O importante é atirar É isso ai Puta merda Não, não me joga essa merda não Vai atirar a gente daqui Vou colocar no raio Tá aqui Peguei portal fixo Acho que eu não consigo pegar esse portal Me dá cover, me dá cover Nossa Botou um corno Ai chegou um cara corno ai Você ajuda? Preciso me healar, preciso me healar Boa Finalizá ela Um tiro, um sopo, um sopo na bunda Boa pro caramba Tem bala de doze Eu tô falando pra você ué É tervas que você tem, não gasta desnecessariamente Não tem Porque desnecessariou Desnecessariou até 107 na cara da range É isso ai Correram? Não, eles tão um se recompondo Recompondo Não, eu vi um pé Tô tomando um gate range Ih, acertei só 15 nesse moço ai Tô chegando ai Tão na cabeça Tão na cabeça, tão na cabeça Ai moço Pulou Pulou nada Que velho É alope Era ótimo Carabas Já to se recompondo ali Era junção de duas palavras ali que eu achei Agora eu já até esqueci Severo a gente dão desconto Beba uma água, beba uma água Caraca Aquecimento foi bom hoje Foi bom